Eu não tenho jornal, rádio e televisão como os barbalhos têm. E todo dia é aquele massacre, né? De manhã, de tarde, de noite, batendo na gente, contando um monte de mentira. Mas eu uso este canal aqui na internet para relatar algumas verdades para você. Eles disseram ontem na televisão que a UPA dos Jurunas, a grande obra que nós estamos fazendo, estaria parada. Conversa fiada. A obra está em fase conclusiva. Já estamos nos, finalmente, e logo, logo vai ser entregue para a população. Agora, eles é que têm que explicar como é que eles pegaram o hospital Abelardo Santos, prontinho, em dezembro do ano passado, com 269 leitos. Fez inauguração mês passado só, nove meses depois. Entregou Abelardo Santos. Agora, uma surpresinha muito ruim para a população de Belém. Não está funcionando quase nada lá dentro. A urgência e a emergência foi fechada. Dos 60 leitos de UTI, só 10 leitos estão funcionando. E dos 200 leitos comuns, só 65 estão funcionando. Ora, a grande maioria do hospital está fechada. Não atendendo a população da nossa cidade e da região. E sacrificando as estruturas da Prefeitura de Belém. Aí, órgãos de fiscalização, alerta, estejam atentos. O hospital foi uma propaganda enganosa entregue. Eles ainda não colocaram para funcionar.